E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí neste vídeo a dublagem português PT-BR que está sendo feita pelo canal aqui o pessoal da Nemesis Fan Dubis, dublagens de fã. Então vou deixar o link do canal aqui do pessoal, eles estão convertendo as missões, o GTA Sandus todos. O objetivo é eles fazerem tudo, 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 para ficar top. Mas do jeito que já está aqui, tem disponível neste download que eu vou deixar aí na descrição, o link de download do rapaz aqui. Vocês vejam esse vídeo aqui principalmente de GTA Sandus Demo 2 em Los Santos, ele explica umas coisinhas bacanas, para vocês entenderem. O processo é demorado, as dublagens, mas 31 missões já estão prontas, olha só, é muita coisa, muita coisa. Eles também dublam de outros jogos aqui, Resident Evil 5, 3, 4, tudo. Jogos de PS1, Silent Hill, Code Verônica, então tem vários aqui, Resident Evil 2, tem até link de download, aí vocês visitem aqui. Eu vou deixar tudo aí, página no Facebook, todos os canais aí, vou deixar fácil aí para vocês. Então eu já fiz o download, está aqui, vocês vão extrair, eu já coloquei aqui dentro da pasta do mod Luad, aqui do meu GTA Sandus, que ele funciona, ele vem assim, o tamanho total dele é de 3 GB e 200 e pouco MB, é grande, por 34 missões. Quando eles fazerem 100% todas as missões, eu acho que isso daqui vai para mais de 20 GB, se ficar desse jeito aqui. Seria bom se eles colocassem, não assim, dentro desses scripts, seria bom se eles utilizassem o mod Luader para testar, ficaria bem melhor para eles, do que ter que ficar extraindo, utilizando esses programas aqui, o Alcis, Sons, não sei de onde. Eles, utilizando o mod Luad, eles criam a pasta de áudio e adicionam essas pastas aqui, tudo por pasta, não precisa criar aqueles arquivos, tipo que nem está aqui, esses sons aqui, ele cria essas pastas aqui, normal, dentro da pasta eles colocam outras pastas com o nome dos arquivos, do jeitinho que está aqui, e os áudios, usando o formato WAV, está vendo? Esses daqui são de efeitos, mas como eles estão fazendo áudio de vozes, eles podem montar desse jeito que igual está aqui, eu estou demonstrando, o GLR, que é esse arquivo que está aqui, esse aqui, GNRL, em vez de deixar em arquivo, nesse formato de arquivo, de data de modificação, eles criam uma pasta, igual essa pasta aqui, e colocam tudo assim, pasta, só renomear do mesmo jeito que está renomeado aqui dentro, essas pastas BANK001, está tudo aqui dentro, então elas vão, só precisa ter o mesmo nome, aqui é o nome de áudio de veículo, se vocês fizerem assim, acho que vai ficar até melhor para eles editarem mais rápido, do que ficar tendo que extrair e impondo, aqui tem uns áudios, eu acho que esses áudios vão fazer as versões deles mesmo, as pessoas passando mal, tossindo, estão mexendo em outras pastas que são das vozes dos personagens, mas é isso aqui, é só vocês fizerem, o que tem dentro dessa pasta FAT aqui, essas pastas aqui, tem aqui dentro, só que tem bem mais do que está aqui, ele cria uma pasta áudio, ele pega, copia e cola dentro do mod loader, tá, aí funciona, tá, só que tem que tirar esses arquivos de script aqui, aí funciona tudo, tá, se fizer assim, só eles testarem que eles vão entender, tá, então ó, vamos fazer aqui o, a primeira, vamos ver a introdução e a primeira missão dublada aqui, vou fazer um vídeo rápido aqui, só para a gente ver como é que ficou, tá, eu não sei como é que eu vou fazer, porque no jogo normal tem uns palavras, eu não sei se eu, como é que eu vou fazer para o YouTube não, porque não pode ficar falando, né, acho que eu vou dar um, fazer um barulho de pica, quando eu ver que vai falar alguma coisa aí, né, só para tentar driblar o YouTube, deixa eu ver, iniciar, um novo jogo aqui, ó, aliás, deixa eu ver se ele está aqui, a legenda, não tem nada a ver com a dublagem, tá, mas, eu vou pôr aqui uma, uma legenda aqui, só para mim ter uma noção aqui, no momento que sai algum palavrão aqui, para eu tentar ver o que que eu faço, ó, quer ver? eu vou colocar aqui um, só para mim ver e ir seguindo a legenda, aí a gente vai ouvindo a dublagem, tá, se eu ver, eu faço algum barulho com a boca aqui, para ver se consigo burlar o YouTube aí, né, se der certo o vídeo vocês já vão estar vendo aí, se não der, seja o que Deus quiser, né, então vamos lá, começar um novo jogo e vou ficar caladinho só prestando atenção. Depois de cinco anos na Costa Leste, estava na hora de voltar para casa. Bem-vindo ao aeroporto de Los Santos. E aí? Não, eu sou o Switch. E aí, Switch, o que que manda? É a mamãe, cara. Ela morreu, mano. Passageiro, mostre suas mãos. Parado. Fique de joelhos. Agora para o chão. Ah, vamos mais. Eu fico com isso, Hernandes. Isso é minha grana, mano, minha grana. Isso é dinheiro de droga. Olha aí, essa palavra aí não pode. Ei, relaxa aí. Eu te compenso depois. Bem-vindo ao lar, Carl. Contente de ter voltado? Você não nos esqueceu, não foi garoto? Claro que não, oficial Tempenny. Já estava até pensando por que vocês demoraram. Entra no carro. Ô, coé, vai com calma, velho. Pô. Olha a cabeça. Eu avisei. Essa palavra aí também não pode. Mexicano de medo. Essa também não pode. Ih, foi mal aí. Ô, minha mala. Ô, qual foi, caralho? Minha mala. E como você tá, Carl? Como está sua maravilhosa família? Eu vim enterrar a minha mãe. Você já tá ligado nisso? É, eu acho que eu sei. Então, o que mais você conseguiu assim tão rápido, Carl? Nada. Eu agora moro em Libet City, mano. Estou limpo. Correto. Não. Você nunca vai estar limpo, Carl. O que temos aqui? Esta é a arma que foi usada para matar um oficial de polícia há menos de 10 minutos atrás. Oficial Pendenbauer. Um bom homem, posso dizer. Você trabalha rápido, hein, neguinho? Você sabe que acabei de sair do avião. É, que bom que encontramos você e recuperamos a arma. Essa arma não é minha. Não diga as neiras, Carl. É, não diga besteiras, Carl. Que porra vocês querem de mim dessa vez, cara? Quando precisarmos de você, nós iremos encontrá-la. Enquanto isso, não tente matar mais nenhum policial. Você não pode me deixar aqui. Essa área é dos balas. Eu achei que você tinha dito que era inocente, Carl. Você não mata mais. Vejo você por aí como um doce, Carl. O que? O oficial Pendenbauer está morto? Ah, merda. Lá vamos lá de novo. O pior lugar do mundo. Rolling Heights Bolas Country. Eu já não represento a Groove faz cinco anos. Mas os bolsos estão tacando foda-se. Só para lembrar que as traduções, as legendas, não tem nada a ver com o que eu... Com as dublagens, tá? Porque existem várias versões de legendas disponíveis aí para GTA San Andreas, tá? E eu estou utilizando as legendas mais recentes compartilhadas lá pelo site da Mixmods lá, tá? A versão mais recente que tem umas gírias e tudo mais, tá? Aí às vezes eles falam uma coisa, mas na legenda aparece outra e isso é normal. É assim mesmo. É só para mim ter uma noção de que momento que eles vão falar alguma palavra que não pode, né? Groove Street. Lá, pelo menos era minha casa antes de eu ter podido com o mundo. Tá bagando, hein? É que eu estou falando só para tentar dar uma burlada aqui no áudio, né? Vamos ver. Para com isso! O que vocês estão fazendo? Carl, Brian, fala! Cala a boca! A mamãe vai ouvir! Mamãe, eles estão aprontando alguma coisa! Escolheu a casa errada, Otávio! Ei, 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 Ei! Big Smoke! Sou eu! Calma! Calma, porra! CJ? Oooo! CJ! É você mesmo, cara? Como é que você está, meu chapa? Não, velho. A minha mãe, cara. Porra. Ei, eu não sei como é que isso foi acontecer, cara. Mas eu vou atrás de quem matou a sua mãe, eu prometo. As ruas são cruéis, amigo. É que nem diz no livro. Nós somos abençoados e amaldiçoados. Que porra de livro é esse, velho. As mesmas coisas que nos fazem rir. Nos fazem chorar. Ei, mas agora a gente tem que cuidar dos nossos negócios, cara. Vamos ver seu irmão no cemitério. Vamos lá. Acho que esse livro que ele fala deve ser a Bíblia. Não sei que livro que é esse, não. Quer dirigir? Beleza, pode ser, pô. Pelo carro, Smoke. Você me conhece, cara. Não vacila, mantenha a verdade e seus favores. Senti sua falta nesses cinco anos, cara. Estou realmente feliz em te ver. E aí, galera. Olha só quem eu encontrei de rolê. Carol, e aí? Bom te ver. Cara, eu não acredito que ela se foi, velho. Esse é só mais um funeral que você foge, seu palhaço. Igual do Brian. Aí, ela também era minha mãe. Parece que nos últimos cinco anos não, legal. Como é? Que porra vocês... E aonde você pensa que tá indo? Não enche o saco. Tô indo ver o Cesar. O cacete que você vai. Você não vai se meter com eles. Você sabe que nós não gostamos... Aí, eu amo ele. Quem tu pensa que é? Pelo menos eu tenho princípios. Cara, isso te faz um americano honesto. Pô, Carl, fala pra ele. Carl, não fala merda. Contanto que ele atrate bem, se ele desrespeitar, ele já era. Quem é tu pra dizer isso? Como se fosse da sua conta. Vai se foder, seu palha. Puta que pariu, lá vamos nós de novo. Essa merda tá fudida. Tudo. O que que tu acha? Com exerção da sua mãe, tá morta? Não tem nem como monetizar isso, não. Tá tudo uma merda, cara. Desse jeito, tá aqui. Aqui, deixa eu te mostrar. Tony está enterrado ali. Little Devil bem ali. E o Big Devil lá. Tá uma doideira, cara. Todo mundo atira primeiro. E pergunta depois. Vamos ver agora. Deixa eu ver o cara aí, mano. Irracionais. O carro, cara. Precisamos voltar pro bairro, cara. É muito louco por aqui. Pegue uma bike e pedale. Se você não se esqueceu disso. Chega, né? O áudio da música escolou, cara, ali do carro. O áudio das pessoas estão normal, tá? O dos pedestres. Os membros de gangue também tá original. Só no GTA Brasil que tem lá os membros de gangue falando em português com você, tá? Aqui ainda não. Aqui é mais as missões. Isso lhe traz boas lembranças, hein, CJ? As coisas mudaram por aqui. CJ, fica olhando aqui, cara. Como tudo ficou uma merda. Eu pensei que isso aqui é área da família. Sim, nós somos de campos, Lange. Nós não tocamos mais com ela. O ruim é só isso que tem muita palavra grande aí pra postar o vídeo no YouTube. O YouTube já corta tudo, né? Droga! Um carro dos palos atrás de nós. Todo momento tem uma palavra... Continue, filho da puta! Eita puma! Aí é urso. Você é só conversa, CJ. Por que se incomodou em voltar? Voltando pro jogo, né, trusa? Cadê o Ryder? O legal é que durante você vai fazendo a missão, ele vai falando em português, né? Era tão ruim antes de você ir? É o Ryder que tá falando. Essa voz aí. Ryder. Eita. Eu acho que vai ficar legal quando eles dublarem também esses efeitos, né? Gemidos, sussurros, o que o personagem aí, o CJ, leva, né? Ele batendo, caindo. Acabei com aqueles filhos da puta. Eita. Mostrei pra eles quem é o gangster. Aqui é o Ryder, mano. Então quando você vai, Carl? Eu não sei, cara. Talvez eu fique aqui. A situação tá uma merda. A última coisa que precisamos era sua ajuda. Ah, qual é, cara? Eu não vou te deixar na mão. Eu juro. Ei, vamos chamar uns passos aqui do bairro e dar uma chapada. Tá feio? Aí eu andei o dia todo. Eu tô cansado, cara. Eu alcanço vocês depois. Aí, depois vai ver a gente, cara. A gente tá em casa. Sim. E também mude essas cores, otário. E um corte de cabelo. É embaçado ser visto com você. Hum. Pronto. Aí a gente já vem aqui, ó. Toda vez que iniciar uma nova missão é só vir aqui que vai ter uma pra você pegar. Caso você não tenha nada, ó. Sempre vai ter essa daqui. E vamos lá e salvo o jogo. E é isso aí, galera. A primeira missão, introdução aqui em português, dublado, tá? Nos próximos vídeos eu vejo se eu trago as outras missões. Tá? Então, vocês que for novo no canal aí, se inscreva. Ative o sininho pra ver os próximos vídeos aí ser notificado. E deixe seu like aí se você gostou aqui do projeto bacana. Beleza? Então, fui!